Olá, hoje é sexta-feira, dia 26 de novembro. Mais uma semana chegando ao fim e a partir de agora, você confere as principais notícias das regiões serrana e dos lagos do Rio. A Prefeitura de Nova Friburgo antecipou a segunda dose da vacina contra a covid-19 para os adolescentes. Os jovens com mais de 12 anos, que iriam receber a segunda aplicação até o próximo dia 7 de dezembro, poderão buscar um posto de vacinação na próxima semana, para completar a imunização. A vacina será aplicada na terça, quarta e quinta-feira, 30 de novembro a 2 de dezembro, das 9 da manhã às 3 da tarde, em todas as unidades básicas de saúde. E nas estratégias de saúde da família, a vacinação vai ser realizada das 9 da manhã à 1 da tarde. Já na sexta, dia 3, a aplicação da primeira e segunda doses da Coronavac será realizada na UERJ, que fica no bairro Lagoinha. Lembrando que nos próximos dias não haverá vacinação de reforço. Falando nisso, ontem a Prefeitura de Nova Friburgo deu início a mais uma iniciativa de conscientização a favor da vacinação contra a covid-19 no município. Um carro de som está percorrendo bairros e distritos, reforçando a importância de completar o esquema vacinal. O município está em estágio avançado de vacinação, mas mesmo assim, a Secretaria de Saúde reforça o alerta e faz esse apelo a todos os friburguenses. A gente fala ainda sobre a covid-19 e agora com uma boa notícia. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o estado do Rio está classificado como área com risco muito baixo para a transmissão do coronavírus. Confira. A informação consta na 58ª edição do mapa de risco da covid-19. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde, a SES. O mapa indica uma queda de 33% no número dos casos de síndrome respiratória aguda grave provocada pela covid e de 46% nos óbitos causados pela doença em todo o estado. Algumas regiões, como a Baixada Litorânea, ainda estão na bandeira amarela de risco baixo. Mas, de acordo com a SES, as áreas verdes do mapa, como a região serrana, contribuíram para que a classificação final do estado fosse de risco muito baixo para a transmissão. A Secretaria atribuiu o cenário atual ao avanço da vacinação. A análise do mapa de risco comparou as semanas epidemiológicas 7 a 13 de novembro com a 24 a 30 de outubro. Mudando de assunto, a Defesa Civil de Nova Friburgo informou que no próximo sábado, dia 27, às 10 horas da manhã, vai realizar um teste de manutenção do sistema de alerta e alarme. Com o verão se aproximando, é preciso ficar atento com a possibilidade de fortes chuvas típicas da estação. E professores e pessoal de apoio estão insatisfeitos com a forma que a Prefeitura de Teresópolis vem utilizando os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Uma reunião da categoria com o prefeito discutiu a forma que os recursos estão sendo aplicados. A compra de notebooks foi alvo de polêmicas, entenda na reportagem. Todos os anos, os municípios recebem uma verba do Fundeb. Esse recurso é captado através de impostos e deve ser usado para o financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública. Em Teresópolis, a Prefeitura queria investir cerca de 7 milhões de reais desta verba na aquisição de equipamentos e notebooks, que seriam emprestados aos profissionais de educação. Mas com o retorno das aulas presenciais, a categoria questionou a real necessidade desse investimento. O principal questionamento é o fato de que as aulas remotas foram suspensas. Ao longo da pandemia, desde março do ano passado, os profissionais já vêm adquirindo equipamentos. Teve gente que mudou a estrutura da casa, teve gente que comprou equipamento, tem gente que mudou plano de internet. E o investimento já foi feito. Logo, não tem sentido receber um computador agora, que voltou para o presencial, depois que todo mundo já comprou. O sindicato pede que essa verba seja usada como um abono salarial dos profissionais da educação, como uma forma de valorização da categoria. Os servidores não acumularam congelamento de salarial durante a pandemia, não puderam fazer progressão na carreira. Os municípios não puderam convocar servidores concursados, exceto que Teresópolis até fez, porque eram vagas anteriores à pandemia. Então, isso gera a possibilidade de receber abono. Por isso que, para, óbvio, cumprir o que está previsto na Constituição. Então, no nosso entendimento, o município deveria repassar o valor necessário para cumprir os 70 e, também, de caráter indenizatório, o valor que ele quer comprar os computadores. Protestos foram realizados pelos profissionais da educação em frente à prefeitura no início do mês. E até a Câmara Municipal se manifestou sobre o assunto. O Fundeb, na cidade de Teresópolis, desde o princípio, foi utilizado 100% para pagamento de salário dos profissionais do magistério. E, se hoje tem sobra, esse dinheiro é justo que seja aplicado como um abono a esses profissionais. E, aí, não só os que estão em sala de aula, nossos aposentados também. Esse dinheiro é importante para que seja entregue a quem é devido. Se não quer dar o abono, tivesse dado lá atrás o reajuste para que esse dinheiro fosse todo utilizado. Então, se hoje tem sobra, onde é que ele tem que ser investido? Na valorização do salário. Como é que vai se fazer isso hoje, no final do ano? Pagando o abono, como várias cidades, Brasil afora, já vêm fazendo. Em nota, o Executivo informou que uma equipe técnica passou as últimas semanas analisando a legalidade do abono salarial. Depois de encontrar, junto ao Estado, um ponto de convergência para que isso seja feito, o Executivo está calculando o valor do abono a ser pago, mantendo responsabilidade fiscal e a jornada de reestruturação salarial de todas as categorias. Que todos os procedimentos sejam feitos com o máximo de transparência, para que tanto a categoria dos professores como a população possam ter total conhecimento do que está sendo investido. E neste domingo acontece a segunda etapa da prova do Enem. E é importante reforçar as regras. Os portões abrem ao meio-dia e o aluno deve entrar no local da prova até no máximo uma da tarde. É necessário apresentar identidade. Sem o documento, o aluno não pode fazer a avaliação. Não é obrigatório apresentar o cartão de confirmação, mas é recomendado que o aluno leve para ajudar a localizar a sala do exame. A caneta deve ser de cor preta e de material transparente. O candidato também pode levar seu lanche se quiser. Em relação à covid, de acordo com o Inep, o participante que apresentar sintoma não deve comparecer ao local e poderá solicitar reaplicação da prova na página do participante. Também será obrigatório o uso de máscara e álcool para higienizar as mãos. Outra medida de prevenção é lembrar de manter sempre o distanciamento de um metro e meio entre as pessoas. Algumas lojas já iniciaram os descontos desde o início da semana, mas é hoje o dia oficial da Black Friday. Em Nova Friburgo, muita gente foi às ruas, aglomeraram nas filas e lotaram as lojas. Olha só! Durante a manhã, as ruas do centro de Nova Friburgo estavam cheias de pessoas em busca das melhores promoções. Algumas lojas abriram em horário antecipado e também devem fechar mais tarde para atender a todos os clientes esperados nesta sexta. De acordo com a pesquisa da Fê Comércio Rio de Janeiro, os consumidores pretendem gastar cerca de R$ 1.681,59 em média nas promoções, valor 91% maior que a estimativa de gasto médio em 2020, quando o valor atingiu R$ 876,49. Entre as opções preferidas estão eletroeletrônicos, eletrodomésticos e até mesmo pacotes de viagem. Mudando de assunto, vamos falar de meio ambiente. A Prefeitura de Araruama vai realizar a distribuição gratuita de mudas de árvores nativas e frutíferas a toda a população. O evento será amanhã, entre 9 da manhã e 3 da tarde, na Praça Antônio Raposo, no centro. A iniciativa faz parte do projeto Araruama Verde, que tem promovido o reflorestamento no município. Vale lembrar que cada morador tem direito a uma muda. Para isso, será preciso apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. No local, também é obrigatório o uso de máscara de proteção. E você já viu uma orca de perto na praia? Os turistas e moradores que estavam quarta-feira na prainha em Arraial do Cabo tiveram essa experiência. Olha só! Olha só essas imagens registradas por um drone. Dez orcas estavam caçando arraias bem pertinho da enseada. Eram animais adultos e filhotes. Quem estava na areia presenciou um espetáculo de acrobacias. De acordo com biólogos, esse grupo aí é bem conhecido na cidade. Apesar de não oferecerem perigo para o ser humano, não é aconselhável chegar perto do animal. E no nosso portal, você confere a matéria completa do repórter Vinícius Pereira, falando mais sobre esse grupo de orcas que estão passeando pelas praias da cidade. E agora um recado para os moradores de Cordeiro na região serrana. Nesse fim de semana, o município está retornando com as atividades em locais abertos. A programação já começa nessa sexta, com show de pagode no centro da cidade. Os eventos seguem no sábado, com música eletrônica, às 8 da noite, e show sertanejo, às 9. Já no domingo, vai ser realizado o pedal novembro azul, com passeio pela cidade, às 8 da manhã. E às 10 horas, na chegada do passeio, vai ter um café da manhã para os participantes. E às 8 da noite, encerrando a programação do retorno das atividades, tem mais um show sertanejo. A Prefeitura reforça que, mesmo com a flexibilização dos eventos, é recomendado o uso de máscara no local e seguir todas as medidas de prevenção. E na última quarta, os servidores que atuam na Secretaria de Educação de Cabo Frio foram presenteados com uma cantata de Natal, realizada por alunos da APAI do município. E as apresentações vão continuar neste fim de semana. Na próxima segunda, os alunos vão estar na sede da Secretaria de Assistência Social, no Braga. Na quarta, na Praça Tiradentes, em frente à Prefeitura. Na sexta, será a vez do Shopping Park Lagos receber o grupo. Na segunda, dia 6, a apresentação será no Trenzinho. E no dia 8, no Polo da APAI, em Tamoios. E neste sábado, às 5 da tarde, tem decisão da Copa Libertadores da América. Na disputa entre Flamengo e Palmeiras, que será em Montevidéu, no Uruguai, vai ter representantes de Nova Friburgo. O portal Multiplix conversou com três moradores da cidade serrana, que vão acompanhar a partida final bem de perto. confira. Oi, eu sou o Filipe Muniz. E estou indo para assistir a final da Libertadores no Uruguai, né? Flamengo e Palmeiras. E é a realização de um sonho, né? De um moleque, de sempre ter a expectativa do Flamengo conquistar a Libertadores. E estar lá no dia do jogo é uma coisa muito especial. Muito feliz de poder participar de mais uma final. E mando um abraço para todos os juros negros de Nova Friburgo e região. Torçam pela gente, torçam para que dê tudo certo lá na nossa viagem. Expectativa muito grande para esse jogo, ingressos já comprados. E me arrisco a dizer que vamos ganhar de 2 a 0. E vamos Flamengo, sou louco por Triamérica. Eu brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. E o cantor e compositor friburguense Benito de Paula completa 80 anos neste domingo, dia 28 de novembro. E é claro que nós preparamos uma merecida homenagem a esse friburguense, que é um dos principais nomes da música popular brasileira, e divulgou Nova Friburgo para vários cantos do país. A gente começa as homenagens ouvindo o depoimento do artista plástico Felga de Moraes, que é responsável pela criação de prêmios e um monumento destinados a Benito de Paula. O Benito é uma pessoa que a gente tem que agradecer todos os dias por ser friburguense, por ter levado o nome Nova Friburgo a nível nacional e até a nível mundial. A pessoa que a gente tem que referenciar, porque é um artista de primeiro mundo, de primeira grandeza. E Nova Friburgo deve muito a esse ser humano fantástico. E é claro que não poderíamos deixar de ouvir os músicos, sambistas e personalidades do carnaval friburguense, que se inspiraram no talento do artista. Olha só. E eu desde pequeno acompanhando a carreira do Benito de Paula, esse sambista que, na verdade, para mim foi a minha grande inspiração nesse mundo artístico. Falar de Benito de Paula é falar sobre a história da música popular brasileira, falar sobre a história da música friburguense e do nosso samba. A influência de Benito de Paula na nossa formação, na formação de nós, mais jovens, é algo que é fenomenal. E a gente que é aqui de Nova Friburgo, mora na cidade, tem o orgulho de ter o Benito como um grande percursor da cidade e da musicalidade em Nova Friburgo. Nos anos 70, quando ele adiciona o piano junto do pandeiro, junto do tamborim, isso causa um assombro, mas também uma admiração muito grande. Tanto que nesse momento ele vai ser interpretado pelas grandes vozes, ele mesmo já sendo uma, né, desse país. Olá, nós somos as irmãs Filhas de Bamba e hoje a gente veio falar do Benito de Paula, grande artista friburguense, nosso conterrâneo. E a gente tem um repertório do Benito que, com certeza, arrasa em todos os lugares para onde a gente passa. É isso aí, Benito nunca falta na nossa roda de sangue, Benito de Paula. E parabéns, Benito, por seus 80 anos. Obrigada por tudo que faz pela música. Valeu, Benito. Valeu, família Veloso. Desejo para ele uma felicidade, mais 80 anos de vida, mais qualidade musical para a gente e sempre admirar e ficar apaixonado pela musicalidade de Benito. Mestre, meus parabéns, parabéns pelos 80 anos. Muita saúde, muita paz, muita luz e muito obrigado por ter proporcionado tantos clássicos para a gente cantar e ser feliz aí nesse país. Deixar os meus parabéns, todo o meu carinho, meu respeito a esse grande artista da música popular brasileira. Parabéns, Benito. E você é o símbolo da nossa cidade e você, mais do que ninguém, representa a nova Friburgo com todo esse seu carisma. Parabéns, Benito de Paula. E fica registrado também os nossos parabéns ao grande artista friburguense, Benito de Paula. E eu me despeço por aqui e para encerrar o programa, você ouve agora uma das canções marcantes do artista, na voz de um dos seus admiradores, o violonista Alex Fonte. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Quem sabe de nessas voltas que a vida dá Você possa mudar de ideia e me procurar Vou esperar, eu vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você para mim Eu vou ficar, eu vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você para mim E trazer você para mim